Eles aqui conhecem mais do que a gente pensa. Queres ver eles virem todos dançados? Vá lá! Foi aqui a da Lady Gaga. Já não vi a Lady Gaga, nos tempos de infância. Nada tem ninguém a falar, se o agrante me importasse. Um dia de meio do caminho, eu entrei de uma vez. Juntado, sete e meio, eu entrei de uma vez. Apesar de muito nova, a gente já bom pessoal. A viagem toda a prova, antes de mim bem com moral. E casou com o inglês, o franjou-se, o franjou-se, o franjado. Só em filhos temos três, o foneu a ganchar. O meu marido é cloro, é cloro, é cloro, poderão e bateria. É cloro, é cloro, é cloro, poderosa e empresária. O filho também é pão, é pão, é pão, mas clara e santinha. É cloro, mas não é cloro, é cloro, é cloro, formada e empresária. É cloro, é cloro, é cloro, é cloro, é cloro, é cloro, é cloro e empresária. Bora, bora! E tu, epa, 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 tu vês como essa, minha Eita, a paixão é tu, é tu, é tu, de uma velha e de verdade Olha, olha as mãos lá em cima e as caulinhas Hoje mantém-se bonita E é mesmo apesar dos tiques Lembro-me tudo, eu me lembro lá e os fósforos vitílicos É sempre vista montada, num bocado por menor E alta solidariedade, o meio bem emocional A vitória é uma casa térmica, uma paisagem do rito Sempre de portão aberto, para acolher aos apelidos Apesar dos seus tormentos, que logo é desde descontrolada A pregou a quatro esmenos, sempre a mesma que eu sigo nada O meu marido é cor, é cor, é cor, é cor, coronel de bandaria A filha mais velha é tu, é pu, é pu, é pu, poderosa e empresária A filha mais velha é tu, é pu, é pu, formada e empresária A filha mais velha é tu, é pu, é pu, formada e empresária O filho não é pão, é pão, é pão, mas foi o sangue A filha não já é pú, é pú, é pú, formada em veterinária O meu marido é cor, é pú, é pú, é pú, coronel, dançada A filha não já é pú, é pú, formada em veterinária O filho não é pão, é pão, é pão, mas foi o sangue A filha não já é pú, é pú, é pú, formada em veterinária A filha não já é pú, é pú, formada em veterinária